Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de canal, gente aqui pra trazer mais um vídeo de Dead Bandolite pro canal, então bora lá. A gente tá trazendo um vídeozinho aqui de killer, tá jogando com o Klaue, mostrar a composição de perks de hoje. Lembrando que todo dia às 10 horas, 9 horas, tá rolando live aí, só quem quiser acompanhar as lives, primeiro link na descrição. Tem sido muito maneiro o pessoal aqui do canal, que já foi lá dar um salve, tá sendo bem divertido acompanhar as lives, ter vocês nas lives. Então, mostrar os perks de hoje, força brutal, basicamente eu danifico os geradores e quebro barricadas 20% mais rápido. Enganei você, basicamente minha velocidade de pulo é aumentada, então pulo janelas 15% mais rápido e quando eu pulo alguma janela a entidade bloqueia ela por 16 segundos. Brinque com sua comida, basicamente toda vez que eu entrar em perseguir minha obsessão e deixá-la escapar eu ganho 1 ponto. Pra cada ponto ela aumenta minha velocidade de 5%, então se eu deixar, eu ver minha obsessão, deixar ela escapar, ver minha obsessão, deixar ela escapar, eu vou aumentando minha velocidade em até no máximo 15%, eu consigo até 3 pontos. Cada vez que eu utilizo algum ataque básico ou um ataque especial eu perco 1 ponto. Assim que gira o carrossel, basicamente depois que eu enganchar algum sobrevente e tiver, e eu ganho, eu tenho 60 segundos para danificar algum gerador, e se eu danificar algum gerador ele volta 25% do seu progresso. Sobreventes atingidos diretamente em seus corpos ficam com efeito disposto pela peça final, então se eu atingir algum sobrevente com a minha garrafinha diretamente no corpo ele fica exposto e eu consigo derrubar ele com um único hit. O alvo intoxicado aumenta moderadamente a penalidade de lentidão, então eles ficam muito mais lentos quando eu acertar a garrafinha ao redor deles, perto do corpo ou diretamente no corpo. Coloquei aqui uma ofrenda no mapa auto-heavy, então, partiu! Partiu! Vamos ver como é que a gente se sai. Os caras colocaram a ofrenda do mapa também, colocaram a ofrenda do mapa da Huntress, acabou que caiu o meu. Me dei bem. Vamos lá... Descobrir onde é que tá a galera agora. Já estão fazendo... Coisa errada ali... Eu devia ter dado... Devia ter dado o golpe logo nele. Pegar, tomo o hit. Quebra a pallet. A vantagem é que o cara já gastou a pallet da cheque, beleza. Tomo logo, meu filho, vem cá. Sabia que ele ia acampar a pallet. Fizeram o gerador, fizeram o do posto, né? Não deu tempo, mano. Mentira. A vantagem é que ele tá gastando todas as pallets, depois os caras vão tentar lupar, não vai ter, tá ligado? Nunca vi alguém gostar de acampar tanto na pallet. Vem cá. Vamos lá. Enganchar logo, que eu já perdi muito tempo. Deixa eu fazer mais garrafinho aqui. Não, tem ninguém pra cá. É, imaginei que ia ter alguém lá no fundo. Mais dois geradores eu tomei. Tá. Esses caras tão jogando bem. O que? Não pegou? Caraca, mano. Como é esse cara tá tão rápido, velho? Olha isso, cara. Ele tá muito rápido. Vou tomar a gen rush aqui. Já tô até vendo. A partida tá bem tensa, se eu falar a verdade. Eu tô numa situação muito boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora tem que ser rápido. Acabaram. Caraca, mano. Já era, perdi a partida. Impossível, velho. Caraca, ó. O gen rush total, velho. Já nem tempo, mano. Não acredito que foi uma partida tão rápida dessa, velho. Ai, ai. Tomou. A Nia. Tá, beleza. A Nia não vai tentar salvar. Fechou. Eita, Nia. O que tá fazendo? Cadê ela? Aqui, achei. Dropa. Dropa. D Centro. É. Ela vai ficar travada ali Caraca, eu não vou acertar, mano Agora sim Partida difícil com o Clown, velho Eu já vi Negular, beleza Lá vamos nós Vai dropar? Vai abrir Toma Ela não pulou Não acredito Não deu certo Beleza, já abriu a saída Fechou Não foi uma partida fácil, velho Tomei Jean Rush que foi bonito Teve um grande problema também, que eu encontrei minha obsessão só no final da partida Tomei, não consegui Tomei 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 É isso aí, valeu! Falou!